E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. Eu ia gravar um Drops, ele ia ser até meio xoxo assim, porque não tinha muita novidade impactante assim no Pokémon TCG, mas de repente saiu um monte de novidade ao mesmo tempo, a gente vai até dividir aí em duas partes. Vamos falar dessa vez sobre a nova coleção Espáticos do 8, né Tio Sam? Lança esse mês, né, em novembro, hein? É, lança esse mês, em novembro, Espáticos do 8, Golpo Fusão, mas já temos o anúncio da coleção nova, Espáticos do 9, com nome, com tudo, com booster, né, com release da coleção, então é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque temos já alguns novos spoilers, incluindo a nova mecânica. Mas ainda falando de Espáticos do 8, vamos falar aqui do nosso patrocinador do vídeo, a Liga Pokémon, onde você pode comprar aí Espáticos do 8, né, em pré-vendas e tudo mais. Vai comprar carta avulsa? Liga Pokémon. Vai comprar produto selado? Liga Pokémon. Vai comprar acessórios? Liga Pokémon. Todo mês a Liga Pokémon tem um sorteio, a cada 100 reais em compras você ganha um cupom pra concorrer ao sorteio mensal. O sorteio mensal da Liga esse mês são 80 boxes do Pikachu V União. Então assim, ó, 80 chances. Ah, tio, eu sou azarado, agora é 80 chances de novo. De vez em quando vem esses 80 sorteados, é onde eu mais tenho chance de ganhar. Aproveitar pra comprar os sleeves ali e tudo mais. Entrando logo no site da Liga Pokémon.com.br, aí você vai ver logo na entradinha que tem uma área ali que tem cards em alta, né, então assim, os mais clicados. Então dá sempre uma olhada nisso daí que você vai poder ver até pelo período que você escolher, tá? Quais são as cartas que estão, né, em alta, com os melhores preços, o que que tá acontecendo? Fica ali acompanhando essa ferramenta aí do site que você acaba se atualizando bastante também. Não esquece na hora de finalizar a sua compra de colocar o código TioSan, se você vai dobrar as suas chances de ganhar esse sorteio aí, tá? O valor da sua compra será dobrado colocando o código TioSan. Então coloque o código TioSan sempre. Então vamos falar sobre a nova expansão de Pokémon TCG. Espada Escudo Astros Cintilantes. Do inglês, Brilliant Stars. Basicamente, esse Stars não é de estrela, né, porque ele tá falando realmente ali de um astro, né, aquele Pokémon que tá fazendo sucesso no momento, é um artista. Que nada mais é do que a nova mecânica também do jogo que a gente já havia até falado aqui, mostrando a carta do Arceus, né, o Arceus V-Star, que pra nós será traduzido como V-Astro, tá, nas cartas. Ainda não temos nenhuma imagem traduzida das cartas em português, mas, pelo release aqui de imprensa, será V-Astro. Porque tá falando, né, hoje a Pokémon Company International revela a nova mecânica do jogo, né, Pokémon V-Astro, para o sucesso de vendas do Pokémon Estampas Ilustradas. Pokémon V-Astro apareceram na próxima expansão Espada Escudo Astros Cintilantes do Pokémon Estampas Ilustradas, chegando em breve nos revendedores e tudo mais. Lembrando que a data de lançamento dessa coleção é dia 25, tá, sempre no release em português tem a data oficial, no release em inglês tá falando que a coleção será lançada mundialmente, worldwide, em 25 de fevereiro, e no release em português, que eles sempre acompanharam, inclusive acompanharam em Espada Escudo 8, falaram que a coleção ia ser lançada dia 12, e aí foi pra dia 26. Então aqui eles já falaram assim, ó, em breve. Então assim, a gente sabe que vai lançar dia 25, ou lança dia 25, ou lança um pouco depois. Se lançar um pouco depois, já vai pra março. Então esse tipo de ansiedade aí, estamos no começo de novembro. Então assim, ah, mas já tem outra coleção? Tem, mas é lá pra final de fevereiro, começo de março, beleza? É só que os caras tão soltando essas novidades muito antes, e eu não sei nem o que eles vão falar nesse meio tempo não, viu? Se eles vão dar um descanso, se eles vão focar no Pokémon Tcg Live, mas eles tão soltando essas novidades muito cedo. Aí eles falam que os Pokémon Viastro, né, eles evoluem de Pokémon Vi, e vão ter um papel importante dentro do meta, né, do Pokémon Tcg. Cada Pokémon Viastro conta com um ataque ou habilidade especial, que chamamos de Poder Viastro, com um efeito extremamente poderoso, que pode decidir o resultado de uma batalha. Os jogadores podem usar somente um Poder Viastro durante a partida. Aqueles que usam um Pokémon Viastro, devem virar um marcador Viastro durante a batalha. Então é aquele meme, né, o marcador GX, né, o meu antigo amigo, não é mais meu amigo, o meu marcador Viastro, é o meu novo melhor amigo. Aí você vai pegar um negócio escrito Viastro e vai virar. Ah, né, sei lá, os caras podiam fazer uns... Aproveita, né, que é esse trem de V-Star, né, aí esse negócio, né, Astros, coloca um negocinho com um LEDzinho, né, já pensou que louco se o marcador fosse acender a luzinha, desligar a luzinha, mas a gente já viu ali pelos spoilers, né, da Elite Trainer Box, da coleção, que é só um marcadorzinho mesmo, inclusive com um corte bem assim, uma pegada meio The Voice, sabe? Eu não entendi muito esse marcador não, mas os marcadores GX pra mim eram bem mais presença do que esse primeiro marcador Viastro aí apresentado até o momento. Além do poder Viastro, os Pokémon Viastro tem uma quantidade alta, né, de vida, e oferecem duas cartas de prêmio quando são nocauteados. Os treinadores podem ficar de olho em Arceus Viastro, Charizard Viastro, uau, hein, quem diria? Poxa vida, um Charizard com uma mecânica nova? Xaimin V. Astro e o Winscott V. Astro em Espada Escudo Astro Cintilantes. A expansão também incluirá uma coleção adicional de galeria de treinadores com 30 cartas que contam com artes de treinador e Pokémon favoritos dos fãs. Aí aqui a gente tem que falar sobre um ponto importante, porque Espada Escudo 8, né, Golpo Fusão, maior coleção do Pokémon de CG até o momento. Espada Escudo 9, ele vai vir com essa nova mecânica, ok, mas, né, tem quatro Viastro, né, o Charizard, Arceus, o Charmin e o Scott, acabou. Tem mais, tá, tem mais. Mas eles são, tipo, vão vir em box especial, que é o caso do Liphion e do Glaceon. A gente vai ler essas cartas já já aqui nesse vídeo ainda. Vamos focar aqui mais sobre o release da coleção, que finaliza falando aqui que tem 20 Pokémon Vi, 15 Pokémon Vi com arte expandida, ou seja, Full Art, não estamos falando aqui de arte alternada mais, tá, quatro novos Pokémon Viastro, que são os quatro da capa do Booster, né, que já foram mencionados, três novos Pokémon VMAX, a gente ainda deve descobrir eles aí a qualquer momento, 22 cartas de treinador e seis cartas de apoiador com arte expandida, e uma nova carta de arte especial. Então, beleza, já temos aí a identidade visual da coleção. A gente já viu pro lado aí que ela vai. Bem da hora, bem bonito. Essa galeria de treinadores é aquela nova raridade do Japão chamada Character Rare, que é uma raridade onde tem um treinador, certo? Que basicamente é aquela do Red com o Pikachu VMAX, né, que a gente viu o Morty, né, tiveram algumas novas aí, que é o Morty com o Dusk Noir, tem ali a menina, né, da Rubi Safir Emeraldi ali, com um Blaziken. Cara, que louca a arte desse Blaziken, porque eu nunca vi um Blaziken tão capoeirista como nessa arte. Então, assim, esse tipo de raridade aí de personagem, eu acho que são essas 30 raridades de personagem que a gente tem. E olha que até agora, no VMAX Climax, lá do Japão, a gente ainda não viu essas 30 artes. Mas se são 30 artes em Espada Escudo 9, não tem muito pra onde correr. Lá chama a raridade de personagem, e aqui no release, em português, eles traduziram pra galeria de treinadores. Então, é um novo tipo de coleção de arte pra colecionadores, que eu acho aí que vai ser maravilhoso pra fazer aquela divisão, né. Se eles tiram a arte alternativa, o que que tem pros colecionadores? Pra galera que não joga o jogo, ah, agora tem essa galeria de treinadores. E é um monte de arte bonita. Eles começaram isso em Eclipse Cósmico, tinham 12 artes só, e agora nessa coleção teremos 30. Então é muita coisa. E a gente ainda não sabe o tamanho final de Espada Escudo 9. A gente sabe que o Espada Escudo 8 é o recorde, é a maior coleção de todos os tempos. Mas vamos falar de spoilers. Aproveitar aqui que muitas cartas foram reveladas em inglês já, inclusive. Vamos começar aqui pelo Charizard V, que é um novo Charizard, né. Com duas energias de fogo e um Minkolor, ele dá um Incinerate pra 90 de dano. Antes de causar o dano, descarte todas as ferramentas Pokémon do Pokémon ativo do oponente. E aí depois você causa o dano. Então se tem alguma ferramenta ali que preveniria, falaria alguma coisa, você descarta e depois causa o dano. Por quatro energias, ele dá o Hit Blast pra 180 de dano. E aí temos o Charizard V-Star. A gente já vê aí que a bordinha branca aí, né, vai ser o padrão dessa nova raridade mesmo. O Viastro. Vocês já estão preparados pra Viastro? Cara, vai ser difícil pegar isso daí, viu? 280 de vida, do tipo fogo. Duas energias de fogo. O Minkolor, ele dá o Explosive Fire pra 130, mas esse Pokémon, se tiver qualquer marcador de dano nele, ele causa mais 100 de dano. Então seriam três energias pra 230. É um bom ataque. Principalmente pra uma carta que tá dando dois prêmios. E aí temos o V-Star Power dele. E o V-Star Power dele é um ataque, e não uma habilidade. Por quatro energias, ele tem o Star Blaze. Pra 320, descarta duas energias desse Pokémon. Você não pode usar mais do que um V-Star. Basicamente, ele tá imitando, sei lá, o Reshiram, lá da Black and White. É esse mesmo aí que tem em celebrações. Né? Três energias, dava um dano ali, descartava duas energias de fogo. É isso, é o mesmo ataque aí do Charizard V-Star. E olha o que você só pode usar uma vez no jogo. Mas é 320 de dano, hein? Pra quatro energias. Pode ser um baita dano. Então é 320, depois ele continua ali nos 230, né? Se a sinergia do deck tiver funcionado certinho. Parece ser um bom atacante, viu? Normalmente, Charizard joga muito pouco. E essa daqui é uma carta bem simpática de Charizard, viu? Simples, sabe? Carta que joga simples, consegue fazer ali os seus rolês bem tranquilo. E olha que veio muito suporte pra fogo também junto. Vamos falar aqui também desse novo Moltres, que vem na coleção. Por uma energia de fogo, ele dá um Inferno Wings, pra 20 dano mais. Se esse Pokémon tiver qualquer marcador de dano, esse ataque causa mais 70. E o dano desse ataque não é afetado por fraqueza. Ele tem 120 de vida, tem um de Cush Recu. Uma carta bem simpática aí pra um começo de jogo. Temos o Cheren, voltando, né? A carta chama Cheren's Care. Pega um dos seus Pokémon incolor, que tem marcador de dano, e todas as cartas ligadas a ele, e volta pra sua mão. Claro que é muito forte isso, mas é um apoiador, né? Mas ele pode fazer aí algumas coisinhas, quem sabe até mesmo com Arceus, né? O grande dominador do Arceus, Cheren, o nosso, né, treinador zaço, o nosso exemplo de grande treinador do mundo Pokémon. Temos uma nova energia especial, a Double Turbo Energy, que é a energia especial dessa coleção. Enquanto essa carta estiver ligada em um Pokémon, ela vai prover duas energias incolores. O ataque dos Pokémon que essa energia estiver ligada causa 20 de dano a menos nos Pokémon do seu oponente. É isso. Quer duas energias? Duas energias, mas causa 20 dano a menos. Não tem problema, eu causo 1000. Tá tudo bem eu causar 980. Realmente tá tudo bem você causar 980, então usa essa energia. Temos aqui o Kindler, que será que é o novo ferreiro? A nova soldadora? Você só pode usar essa carta se você descartar uma energia de fogo da sua mão. Vamos lá, olha as sete primeiras cartas do seu baralho, e pegue duas cartas lá e coloque na sua mão. Embaralhe as outras cartas no seu deck. Então aqui a gente vê um apoiador voltado pro deck de fogo, mas que não acelera a energia de fogo, né? Não é muito padrão. A gente tinha até uma tocha de fogo que também descartava e comprava cartas. Aqui com esse Kindler fica assim, né? Nessa situação. Provavelmente pro meta, no momento, vai ser uma carta bastante simpática. A gente tá vendo que eles mostraram, né? Charizard já mostraram com o Moutre, já mostraram com o Kile, e também tem o estádio. O Magma Bazing. Durante o turno de cada jogador, aquele jogador pode ligar uma energia de fogo da pilha de descarte dele em um dos pokémons de fogo do banco dele. Se algum jogador colocou uma energia no seu pokémon dessa forma, você coloca dois marcadores de dano. Então é assim que você vai montar o seu Charizard, vamos assim dizer, de uma forma mais rápida. Ele é uma espécie de Moutres, né? De Galar V, que a gente já tem no formato no momento. Mas aqui você põe uma energia de fogo, vai no estádio, liga do estádio, põe o dano. Opa, já tem dano. Então agora você pode pôr a sua do turno, no próximo turno faz mais um estádio e já pode bater ali o V-Star, o V-Astro, o Poder V-Astro, pra 320 e depois seguir os 230. Parece bem assim, bem estável, tá? Bem estável mesmo. Curti esses spoilers. E agora vamos falar dos outros V-Astro, que não vão sair nos boosters, mas eles vão acompanhar o lançamento de Espada Escudo 9. Então no formato, no meta, você não tem que preocupar com 4 V-Star apenas, e sim com 6. Será que os dois que vêm em box especial são competitivos? Inclusive era pro Darkrai ter uma box dessa daí, mas eu acho que ela vai ser lançada ainda futuramente. Temos aí, as promos serão de número 194, 195, 196 e 197. Então no começo do ano que vem, estaremos chegando aí nas promos de número 200 de Espada Escudo. O Lithium V, ele é um Pokémon básico, com 210 de vida, por uma energia de grama, ele dá o Leaf Guard pra 30 de dano, durante o próximo turno do oponente, esse Pokémon toma 30 a menos de dano. Por duas energias de grama e um Minkoloro, ele dá o Slashing Strike pra 180 de dano, durante o próximo turno, esse Pokémon não pode usar Slashing Strike. E aí vamos para o Lithium V-Star. 260 de vida, por duas energias de grama e um Minkoloro, ele dá o Leaf Guard pra 180 de dano, durante o próximo turno do oponente, esse Pokémon toma 30 a menos de dano, e o poder V-Star dele, é uma habilidade, I-V-Star. Durante o seu próximo turno, você pode trocar um dos seus Pokémon do banco por esse Pokémon ativo. Habilidade I-V-Star. Durante o seu turno, você pode trocar um Pokémon do banco do oponente pelo Pokémon ativo, ou seja, a habilidade dele é uma Catcher? É uma Catcher. Então você faz esse rolê aí, e é isso, entendeu? Pode estar usando aí uma habilidade, não precisa usar como apoiador, nem nada. Pode ser até mesmo um Pokémon apenas V-Star, né? A gente chama às vezes um Pokémon habilidade. Aqui é só um Pokémon V-Star mesmo, ele só vai usar a habilidade pra dar essa Catcher como extra. Pode ser que seja interessante. Temos também o Glaceon, 210 de vida. Por uma energia de água, ele dá o Frost Charge pra 30 de dano. Procurando seu deck por uma energia de água, ele liga nesse Pokémon, depois embaralha o seu deck. Três energias, ele dá 130 sem efeito. O Glaceon, V-Star, tem 260 de vida. Por duas energias de água, o Mincolor, ele dá o Ice Call Shot pra 180 de dano, e durante o próximo turno, o Pokémon Defensor, ele não pode recuar. Por três energias, ele vai dar o Crystal Star, que é o poder V-Star dele aí, tá? É um ataque, 220 de dano. Durante o próximo turno do oponente, você previne todo o dano e efeito dos ataques do oponente dado nesse Pokémon. Então, você dá isso daí, vai ficar imune no próximo turno, né? Claro que tem várias formas de fugir disso daí, mas é isso, seria um escudo, né? É um ataque que causa um dano, mas gera um escudo. Entre o Glaceon, V-Star, me parece que o Lithium, V-Star, é mais carta. E pra você que ainda não tinha visto aí as artes do Arceus, tá? Já saiu o Arceus, já saiu o Arceus V-Star, tem uma mecânica de aceleração de energia bem da hora, e até o momento, a gente já conhece todos os V-Stars aí, né? Vai se falta sair o Winscott, e o Shining, com os seus efeitos, mas a gente já sabe tudo que tem pra vir no formato, e como que vai ser a pegada dessa nova coleção aí, Espada Escudo 9. Pra mim, que recentemente eu tenho me sentido mais colecionador do que jogador, eu tô muito feliz que essa coleção vai vir com esses 30 cartas de treinador, essa raridade de treinador novo. Pra mim, isso aí é maravilhoso, porque é uma coisa muito massa de abrir, será que vai ser a mesma raridade das artes alternativas? Será que isso vai vir de uma forma um pouco mais fácil, né? Porque não é só outra rara, né? Que vem nessa raridade, tem alguns que são mais simples, como se fossem raras comuns, nem todos são V, nem todos são VMAX, então pode ser que facilite um pouco. Pra mim, do meu lado, colecionadores estão, estou maravilhoso. Lá em inglês, o nome dessa nova raridade chama Trainer Gallery, tá? E é considerado um subset dentro da coleção. Então é isso daí, vai ter ali, né, treinadores e fãs, vão ter treinadores e Pokémon aí, considerados aí entre os favoritos da comunidade Pokémon. Vamos ver todo esse rolê aí, porque parece que tem sido bem da hora. Eu imaginava até que a Pokémon Company ia salvar essas artes de treinador especial pra algum set especial, sabe? Pra lançar no começo do ano que vem, porque 2022 não deve ser igual ao 2021, com três coleções especiais, sabe? Então, às vezes, eles já iam pegar essa coleção especial e colocar essas 30 artes, pô, ia ser mal da hora já, ia ser uma coleção que ia vender por isso, na minha opinião. Mas eles colocarem espadas quando nove, achei que casou aí, foi o melhor dos dois mundos. Bom, pessoal, vou encerrar o Drops TCG por aqui, vou falar da novidade apenas da coleção nova, espero que vocês tenham gostado, tenham se atualizado, coloquem aí nos comentários o que você achou, tá bom? Não esquece de dar uma moral aí pro nosso patrocinador do vídeo, ligapokémon.com.br, não esquece de usar o código TILCIA, obrigado por assistirem o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, fiquem com Deus e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, tchau, tchau. Uh! Música Música Legenda por Sônia Ruberti